Fala Tigrada, mais um vídeo de Dicas do Bulga, hoje aqui ó, tempinho estável para mostrar que o ciclismo aqui é a raiz e não Nutella. Hoje a gente vai falar de 4 truques, 4 dicas importantes para melhorar a subida de vocês. Bora lá! Então é isso aí Tigrada, estamos para o vídeo agora efetivamente, ficando molhado e começando a subir. Como eu falei, vou passar 4 dicas muito importantes para vocês e vou estar aqui na subida, fazendo movimento e ensinando cada movimento, cada dica, cada truque para vocês melhorarem nas subidas. O primeiro é o que eu vou fazer agora, porque eu vejo muita gente errando e muita gente fazendo errado. Eu não sei se as pessoas têm aquele costume de fazer aulas de spinning, que a bike é fixa e erram demais. O erro número 1 e a dica número 1 é para melhorar a sua pedalada fora do selinho. Essa é a pedalada correta de se fazer. Se vocês prestarem atenção no movimento da minha pedalada, enquanto a bike vai para um lado, o meu corpo tende a ir para o outro lado. Não significa que eu jogo o corpo para o outro lado, que nem eu estou fazendo agora. Mas a minha bike vai para um lado, o corpo para o outro. Um exemplo legal que eu posso dar para vocês é o exemplo do jockey. Quando o jockey está em cima do cavalo, ele tenta ficar o máximo parado possível e o cavalo movimenta embaixo dele. É praticamente o que vocês têm que fazer aqui. Vocês vão ficar parado e com o peso do corpo é o que vocês ajudam na pedalada. A mão ajuda também o corpo a puxar e a empurrar o guidão, que ajuda na pedalada. Reparem que meu corpo praticamente fica na linha reta. É a bicicleta que está movimentando. Essa é a posição correta para vocês pedalarem fora do selinho e ficar mais eficiente na subida. Então é isso aí, tigrado. A dica número 2 que eu vou passar para vocês agora. Ali na frente vai começar uma parte muito íngreme e vocês vão ver o movimento. O que é a dica número 2? Vocês, tanto segurando aqui na parte do STI que a gente chama ou na posição aqui reta do guidão, vocês vão ajudar na alavanca de puxar o guidão. Vocês vão puxar o guidão para o seu peito. Se vocês estiverem puxando muito, vocês vão perceber que cada puxada vocês vão empinar. Está errado. Você tem que puxar o guidão sem que a sua roda dianteira saia do chão. Essa alavanca, você ajuda no momento íngreme, que nem eu estou aqui, a melhorar a eficiência da sua pedalada. Lógico que você vai ter que fazer força. Só que puxando o guidão na posição 2 ou na posição 1 aqui, ajuda na pedalada. Essa é a dica número 2. Dica número 3, tigrado. Agora já parei. É mais fácil para a gente raciocinar e não estar pedalando. Fica ofegante. A dica número 3 é o que acontece com muita gente hoje em dia. Pessoal, com esses cassetes novos e as relações muito leves, novas, o que a pessoa tem em mente? Ah, eu estou com dificuldade na subida. Vou trocar o cassete. Vou trocar o meu volantinho. Pega um cassete. Aqueles cassetes que vão de até 32 dentes. Não sei se tem até 34 dentes atrás. Eu não tenho certeza. Mas são cassetes muito leves. Com muitos dentes atrás. O que acontece? A pessoa pensa que vai melhorar na subida e não. Só vai ficar mais leve. Ela vai ficar patinando se tiver a mesma cadência que estava na passada e não vai sair do lugar. Às vezes aumenta a cadência e a mesma velocidade se tivesse com um cassete menor. Para vocês terem ideia, antigamente os cassetes iam até 23, 25. Já era um cassete bem leve para a parte de trás. Hoje em dia a gente vê cassetes de 30 a 32. E outra coisa muito ruim desses cassetes. Quando você tem os dentes muito altos atrás, 32, 30, a queda, o degrau de um para o outro vai ficar muito maior. Então antigamente as relações de marcha, por exemplo, de 11 a 25. Você tem uma sequência com menos degrau. 11, 12, 13, 14, 15. A sequência às vezes de um dente. Você passa, por exemplo, do 17. Aí são dois dentes. 19, 21, 23. Já esses cassetes novos, às vezes você tem a dentição de 32, cai para o 28. Só aí são quatro dentes de diferença. Então às vezes no 32 você vai ficar muito leve, você vai descer uma marcha para pesar, cai no 28. Muito pesado. E você não consegue achar a marcha ideal para você. Então é melhor você ter um cassete mais sequencial, que você consiga fazer uma subida melhor, nem que você faça um pouco mais de força, do que você ter um cassete muito leve, vai ficar patinando e não sai do lugar. E o número quatro, a dica, número quatro aqui, talvez a mais importante, Tigrada. Todo mundo tem medo daquela subida da sua cidade ou da sua região. É aquela subida temida. Porque muitas vezes vocês não conseguem cumprir essa subida inteira. A galera do mountain bike usa muito o termo de zerar a subida, que é passar a subida inteira sem pôr o pé no chão, sem desclipar. No ciclismo de estrada também existem as subidas muito temidas. Eu estou no Rio de Janeiro aqui, a gente tem a subida dos Cabritos, uma subida muito íngreme, tem a das Canoas, enfim, a gente tem um monte de subida. Vocês aí pelo Brasil afora podem até listar nos comentários aí. Eu sei que tem a famosa Serra do Rio do Rastro lá em Santa Catarina, tem a subida da Serra da Piedade em BH, enfim. Deixe nos comentários a subida que você acha temida e o que você pode fazer para superar essa subida tão temida da sua cidade. Você tem que se motivar, além de usar as três dicas que eu já passei para vocês aqui anteriormente, vocês têm que se motivar. Como que vocês podem se motivar e aos poucos ir quebrando o medo dessa subida. Vocês podem ir anotando até onde vocês conseguem chegar nessa subida. Eu vou dar um exemplo aqui da subida do Cabritos. Se eu não me engano, elas são quatro curvas bem fechadas até o topo. Então é legal você ir anotando. Ah, na primeira semana que eu tentei subir a subida dos Cabritos, cheguei até a segunda curva. Continuou o treinamento, continuou se dedicando. Segue outras dicas do Buga para melhorar as subidas. Na outra semana, voltou lá? Ah, cheguei até a terceira subida sem desclipar. Que legal. Vai anotando até que ponto que você chegou. Que assim, aos poucos, você sem ter aquela cobrança de na primeira vez querer superar a subida de uma vez só, não. Você vai subindo aos poucos, até que seu próprio condicionamento e a sua motivação, a sua cabeça, vai perceber que aquela subida não é um bicho de sete cabeças. Todas as pessoas conseguem, com treinamento e dedicação, subir qualquer subida. Então é isso aí, Tigrada. Foi mais um vídeo de dicas do Buga. Hoje falando de subida. Quatro dicas muito importantes para vocês melhorarem na subida. Lembrando que peso também é muito importante. Eu tenho alguns vídeos aqui de como emagrecer pedalando, técnicas de subida, outras coisas muito legais. Queria também mandar meu abraço para as muitas mensagens que eu recebo aqui no YouTube. A galera aqui, lá de fora, eu vejo mensagens da galera da Suécia, Canadá, Japão, Suíça, enfim, a galera aí, brasileiros que moram no exterior, mandando mensagem, curtindo muito o canal. Meu forte abraço. Se vocês ainda não se inscreveram no canal, corre para se inscrever, dá um joinha que ajuda muito a gente. E é isso aí. Um abraço e até os próximos vídeos. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.